Estudem de tudo, vejam muitos sites, muitos livros, filtrem tudo e descobrem o seu caminho, que é o seu, que não é igual de ninguém, do seu jeito. E desconfie de pacote muito pronto, que funciona formatado, isso de que área for, porque a realidade extrafísica não mostra isso. Na verdade mostra expansão de consciência, abertura de horizontes, para a gente crescer e ser feliz com esse estudo aqui e embaixo, nesta vida, aqui e agora. E sempre lembrando que você pode ter tido um milhão de vidas lá atrás, a vida mais importante é essa presente, nesse presente momento. Você pode ter sido Buda ou Gengis Khan, você não paga até o aluguel nessa vida. Isso é besteira, o importante é você, você é José, você é Maria nessa vida, assume isso que você é nessa vida e trabalha nessa vida sabendo que você é um espírito, com muito mais, mas assume o papel que você tem aqui, faz corretamente o que tem que fazer, que é o que você veio aprender. E uma coisa que eu estava comentando ontem com uma turma, Jefferson, tem alguns estudantes espirituais que renegam o valor da vida material. Ah, isso aqui não presta, isso aqui não presta, presta sim, tanto que você está encarnado, presta para você, para a sua evolução, para mim, senão a gente não estaria aqui. Então quando alguém fala, isso não presta, se não prestasse ela não estaria aqui, está prestando para a evolução dela, para mim a sua. E se deixasse a gente escolher, a gente não passaria por diversas coisas que nos ensinam lições importantes, que às vezes são lições amargas. Então, esse plano presta porque esse plano não passa de energia condensada, matéria é energia condensada, os outros planos, matérias num sentido mais rarefeito, mais sutil, mas tudo é energia no universo, e o plano físico é tão espiritual quanto o mundo espiritual, só que ele é mais restrito, mais condensado, o corcumbano mais limitado, mas é o que presta para a gente nesse momento, senão a gente estaria num lugar mais sutil. Se estamos aqui, presta para a nossa evolução. Então, vamos encontrar o espiritual no material, e fazer disso uma fusão e equilíbrio. Esse é o desafio, encontrar o espiritual no material, esse é o desafio, você está no espiritual, encontrar o espiritual é mais fácil, e o melhor lugar que a gente poderia estar era justamente... Eu vi outro dia um sujeito falando em egocídio, que seria o suicídio do ego, e o sujeito já achava que ele tinha já feito isso, que nada. E ele fala, é porque quem está vivendo nessa sociedade doente, está dentro do parâmetro. Não, nós estamos vivendo aqui, não estamos doentes de consciência, tanto que a gente está fazendo um monte de coisa. E eu acho mais doente se isolar em algum lugar, e se achar diferente para o resto das pessoas. Não, nós estamos aqui no front da batalha, aqui no meio, na cidade, na maior cidade do país, que é São Paulo, convivendo com um monte de gente de níveis diferentes, toda hora na rua, nós não estamos isolados num tempo, nem numa comunidade, seja essa ou aquela. Egocídio não é viver aqui ou ali, é dentro da gente, é como a gente faz. E alguém fala, eu fiz egocídio, já é o ego dela dizendo isso. Então, tem cada coisa, é um ego monstruoso e pior, acha que os outros que estão ali na vida comum, está todo mundo perdido. Esses estão tudo perdidos. Eu não acho que... Exato, gente, eu vivi 26 anos no Rio, eu estou com 55 agora, eu moro 29 aqui em São Paulo. A minha vida inteira, no Rio e em São Paulo, nunca tive em comunidade nenhuma, tudo que eu tenho de espiritualidade, desenvolvido no meio da cidade. Na prática, convivendo com todo mundo de forma normal. Então, eu acho que isso é um dos piores egos arrogantes que tem, é você se achar diferente do próximo, porque você estuda algo. Aqui eu acho isso uma besteira. É uma grande armadilha. É, eu acho que o legal é ser normal. É estudar tudo isso mesmo, sair na rua, oi, tudo bem, conversar com todo mundo, não se achar superior, nem inferior, e está todo mundo no mesmo bolo. E desconfio que muita gente que está envolvida em comunidade isolada, está precisando de mais reencarnação para viver, porque está se isolando. Mesmo que estivem estudando temas avançados, muitos iogues se isolaram durante muito tempo, uma boa parte deles está reencarnada em São Paulo. Está de volta aqui para trabalhar e é assim mesmo. Então, tem muita vaidade nisso tudo. Ah, eu pratiquei o egocídio e quem está na cidade não praticou. Conversa afiada, o seu ego está muito grande e quem está julgando isso é o meu próprio ego também falando isso. Mas pelo menos eu estou aqui no meio da cidade e não acho que ninguém é diferente de mim em lugar nenhum. Imagina, ficar achando que estudar esse tema ou aquele vai te deixar melhor do que o outro. Gente, os estudos conscienciais e espirituais estão cheios de babacas. Vamos falar claro, gente que estuda um monte de tema alto não perdoa ninguém, fica julgando a conduta do outro, se acha superior só porque estuda algo. E isso já mostra uma inferioridade enorme. E já dá uma sintonia muito ruim. E outra, o fato de alguém estudar isso ou não estudar, o que importa é caráter. É o que a pessoa pensa, sente e faz. E é isso que no final das contas vai determinar a média, o nível consciencial da pessoa. E lembre-se, eu não estou falando de A ou B, eu estou falando no sentido geral, porque isso ocorre em várias áreas de estudo diferente, mas muito cuidado quando você achar que está muito avançadinho espiritual, isso é um perigo, porque isso é o seu ego insuflando sua mente para se achar acima dos demais. Eu não acho isso, e eu converso com todo mundo, em todos os lugares, não acho que isso é nenhum comportamento espiritual, acho que isso é natural. E eu agradeço muito ter crescido na Baixada Fluminense do Rio, com pessoas variadas, ali no mesmo sufoco, porque desenvolveu humanidade, senso comum, sabe? Nunca me senti diferente de ninguém, e eu acho isso um absurdo. Ah, nós estamos estudando aqui, ali o mundo está perdido. Imagina aquele Yogi no alto da montanha, olhando lá para baixo, eles estão perdidos em Maia, na ilusão. Eu estou salvo no meu Samadhi. Não, isso é o Samadhi do Egão dele, que é ele preso na própria consciência dele. Então, esses alertas são necessários, gente. Importantíssimo, tá? Estuda tudo isso, mas melhora a manifestação, conversa com todo mundo, trata todo mundo em forma de igualdade, estudos espirituais, eles não são feitos para achar que você está superior aos outros. Não, vai desenvolvendo, e a gente aprende muito uns com os outros aqui na vida. O ideal, espiritualidade na matéria, em equilíbrio. As saídas do corpo ajudam a entender um pouquinho melhor isso, mas não são o supra-sumo do universo. São apenas grandes aberturas, e eu aprendi muito por essa abertura. Mas tanta coisa pela mediunidade, pelo estudo de outras coisas, também podem trazer. E eu convivo com as pessoas, porque não adianta, eu sou o bambambam disso e não perdoam ninguém. Eu sou um bambambam disso aqui e sou chato pra caramba. Poxa, isso é complicado. Tem uns caras que nem os mentores deles aguentam. Você pode pôr, mas que não projeta. E não projeta, né? E tem uns caras encarnados, são os próprios obsessores encarnados. São mesmo. Bom, e misturados aí em tudo isso. Gente, tudo de bom pra vocês. E tomara que esses estudos deixem vocês felizes e numa manifestação bacana com todas as pessoas, tá bom? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.